E aí 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 ele vai fazer a partir disso uma casa modelo que é a Vip Sabuá A chave é livre desse tipo Eu vou te mandar a teoria É brilhante da história, a teoria é uma coisa A prática vai mudando Vai incorporando a visão do artista Do arquiteto Esses cinco elementos que a gente vai querer trabalhar pra eles identificarem na maquetinha Então a partir de qual momento que se consolida isso sim, tipo Olha como identificar esses cinco elementos Que é a... Vai colocar tipo uma normativa Cinco pontos da internet De todas as lógicas sociais Culturais E da presença de uma elite local Mas daí você está falando das casas monares Dos dois Dos arquitetos E aí 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 A gente vai trazer essa característica muito forte Porque ela tem tudo a ver com a arquitetura brasileira Então a gente Dependendo de onde a gente mora Aqui no Brasil a gente tem um clima que é muito úmido A gente chama bastante É muito mais barato É muito mais barato A gente tem um cara A gente tem uma grande varanda Que macho Ele vai trazer isso Que é uma característica das casas brasileiras pelo nosso clima você criar esse ambiente que é uma transição entre o exterior e o interior você cria um microclima então essa entrada principal da casa aqui, ele coloca nesse ambiente já para fazer uma relação de posição com a casa pré-resistente você está segurando isso aqui no solo e essas duas faixas aqui são de aço elas estão segurando essas partes então é como se fosse uma ponte estalhada então isso permite que você tenha um grano de volta então isso é bem interessante o interessante também é a utilização do telhado, bem carcado ele não quer esconder esse telhado se vocês olharem ela é um elemento escultórico lindo ela tem uma ela acende, ela tem um movimento maravilhoso e ele vai lá e instala essa escada como sendo o único acesso para esse tag de empregado então ele fala assim já que eu vou ter que fazer isso então a parte mais bonita da casa vai ser lá eles trabalham de uma maneira muito grande você não tinha dado a forma de bater então estruturalmente acaba sendo um desafio para trabalhar isso é o mesmo patinete que está organizado por um lado com os quartos, com os quartos da família, com a sala, com o banheiro, entende? Está integrado. Cai isso ali embaixo, e quando ela cai, ali ela produz um som, então é aqui que o artigo faz a água pintada.